Eu conheci uma novinha, ela é toda diferente Traz as amiguinhas que contagiam a gente Balança sua rabeta, essa menina é explosão Faz o quadradinho e vai descendo até o chão Eu conheci uma novinha, ela é toda diferente Traz as amiguinhas que contagiam a gente Balança sua rabeta, essa menina é explosão Faz o quadradinho e vai descendo até o chão Novinha perde a linha, ao som do paridão Novinha safadinha vai descendo até o chão Novinha perde a linha, ao som do paridão Novinha safadinha vai descendo até o chão Novinha perde a linha, ao som do paridão Novinha safadinha vai descendo até o chão Novinha perde a linha, ao som do paridão Novinha safadinha vai descendo até o chão Sucesso, manda é bom do forró É o pinceiro do BF Sucesso novo, não tente entender Eu conheci uma novinha, ela é toda diferente Traz as amiguinhas que contagiam a gente Balança sua rabeta, essa menina é explosão Faz o quadradinho e vai descendo até o chão Eu conheci uma novinha, ela é toda diferente Traz as amiguinhas que contagiam a gente Balança sua rabeta, essa menina é explosão Faz o quadradinho e vai descendo até o chão Novinha perde a linha, ao som do paridão Novinha safadinha vai descendo até o chão Novinha perde a linha, ao som do paridão Novinha safadinha vai descendo até o chão Novinha perde a linha, ao som do paridão Novinha, safadinha, vai descendo até o chão Novinha, perde a linha, no fundo, paridão Novinha, safadinha, vai descendo até o chão Ó meu parceiro, Eric do Gás, Triângulo de Chorozzi Ponto do Cupim, PH Barbearia, meu parceiro Fala Henrique, é oficial PH Cusseco, L.I. Linete, meu parceiro Netbarquim Vibrórdica de Ocara, oficial Casas de peça, Lava Jato, o Fernando de Ocara Vem com o VF Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar menor Encontrei o louco, a morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão se encontrar o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão se encontrar o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou Era morador do sertão, marcou de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhor Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou Ai, meus 15 anos Alô, meu parceiro Henrique de Flecheiros do Ceará Tãozinho Quente Noel do Horizonte Doutor Samuel Alexandre Alô, Eduardo do Paredão Andresa Baqueira, vai descendo, vai trabalhando A veículo da Zé Barque Fortaleza Meu parceiro Ricardo Busca Pé-Céu do Pacajum É no pincel do VF pra apaixonar os corações É show, papai Vem pro VF Eu sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor E eu te peço, tenta mais uma vez Que eu me faça esse favor Envejei em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Envejei em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz É o pincel do apaixonado que tu quer? Então toma! Bora no cena de boy! Tamo junto! Eduardo Júlio, compositor Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Me faça só esse favor Envejei em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Envejei em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Invejei em mim Investe em mim, bebê Essa daqui vai tocar Na paredinha do vaguinho de ouro É show! E aqui do palha Eu também toca Vanderval do forró Toca aí! Fiesta Vermelho do Baracana 1 LL Net Bora Neto A melhor fibra ótica de Ocara Raimundo Filhos Top da mídia de Charazinho Não tente entender Não tente entender É show! É show! É show! É show! Que eu te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu Que eu te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perder Vai ser tarde demais Problema ser Alô meu parceiro Luiz Pastor Bem é derivado de Caju Do Chorazinho Essa é a melhor Te liga aí! Vem com o pinzinho! Não tem jeito Não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade Não me liga Usar de maras pra eu te ligar Sabe que o fraco sou Mas vou me dar um tempo Eu vou te procurar Vou te procurar Vou dar um sorriso Só pra te castigar Quando a saudade bater Vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Já é tarde demais Pra ver você Já é tarde demais Mãe, não valorizou Perdeu Ai, meus 15 anos de idade Que não volta mais É van, é van do forró O menino do Chorazinho Tem que respeitar Enquanto isso Eu vou tocando e pisando pro meu povo É show papai Não tente entender Não tente entender Roberto César Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir A cidade inteira Fala que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Pará de se enganar Pará de se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego A cidade inteira Fala que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira A cidade inteira Sabe tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Quer fazer sua arte É com ele Gustavo Percusta Design gráfico Tem que respeitar Ponto ideal Bora 15 anos Top 16 anos de barreira Alô meu parceiro Renato Piscina da Biqueira no córrego O ponte da cidade O parceiro Jônio Soares Alô meu parceiro Ingo do Paredão Renato da Torta Chique Chique É show papai Depósito de bebido Glow de Charalzinho Os boys e da mídia É de inglês do gás Amor entendedor Meia palavra basta Amor de acabar com essa palhaçada Amor nem se pede nem me diga não Deu o que tinha que dar essa relação Acabou Entendedor Meia palavra basta Acabou de acabar com essa palhaçada Amor nem se pede nem me diga não Deu o que tinha que dar essa relação Acabou Acabou É dano que se recebe É van derval do forró E é dano que se recebe Então toma o que é teu Já foi Valeu E é dano que se recebe Então toma o que é teu Já foi Valeu E é van derval do forró Alô Jonas Alô Jonas Frigo Frutas Jonas Eunice Metaluxo Esquadrinha O Diego Denis Suzana Forró Zimbadé Alô Pai O CD de barreiras Tamo junto Paredinha de cabeleleiro Toca Van derval do forró Paredão MR Meu vaqueiro Mário Rael Toca aí na Hiluxo Tão passando juros frigo frutas Eu disse Alanguinho do paregão Alô da WC10 oficial Olha que sai desse pensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse Ele é casado E isso vai dar ruim Presta atenção Abre teu olho Olha que sai desse pensado Ele não te merece Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse E ele é casado E isso vai dar ruim Presta atenção Abre teu olho E não vi Ele é casado Mas o bander tá aqui Tô solteiro Pode vir Tô solteiro Pode vir Ele tá aí amarrado E o bander bem soltinho Tô solteiro Pode vir Tô solteiro Pode vir Quando eu vi Ele é casado Mas o bander tá aqui Tô solteiro Ele tá amarrado Mas o bander tá aqui Tô solteiro Pode vir Tô solteiro Pode Olha que sai desse pensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse Ele é casado Ele é casado E isso vai dar ruim Presta atenção Abre teu olho Olha que sai desse pensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse Ele não te merece Ele não te merece Ele não te merece Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Ele não te merece Tô solteiro 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 E o pé linda quando o peca trans me aceita Mesmo sendo quebrado Ora em passão com visão pra virar mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Ora em passão com visão pra virar mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me deslumbrei Sabe como é, morena dos cabelos cachinhados Olho verdinho, pele linda, cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me deslumbrei Sabe como é, morena dos cabelos cachinhados Olho verdinho, pele linda, cor do pecado Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Ora em passão com visão pra virar mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Ora em passão com visão pra virar mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer É no piseiro do VF JT do Paredão, meu parceiro Talvez e Jorge, é show Alô Rafinha Cdês, caminhão tem nervoso Leice de Russas, coça do amor Ministério do Forró do Ceará Carlos Alexandre, baldinho de Porto Cupim Vem com o VF